Estou com Sepultura aqui, é o décimo quarto disco? Décimo quarto. Décimo quarto de Estúdio, Sepultura, Machine Messiah. Está saindo agora no Brasil, daqui a pouco no resto do mundo, vocês vão entrar em turnê. A minha pergunta já meio que apresenta a banda. Vocês têm... Tocaram em 76 países, foi o que a gente falou, décimo quarto disco. Vocês chegaram no topo entre as bandas de metal. Todo mundo que você vai falar, entrevista com gringos, você fala assim, ah, você conhece do Brasil Sepultura, entra. Vocês têm um legado que é inegável, gigantesco. E ao mesmo tempo, depois de 30, quase 35 anos de carreira, vocês estão lançando um disco que ele é... Ele não se aproveita do legado da banda, ele traz algo novo. Ele não toma um caminho... Eu estou levantando um pouco a bola. Eu devia fazer uma pergunta mais provocativa, mas eu estou levantando a bola porque é verdadeiro. Vocês não tomam um atalho de revisitar o passado para se aproveitar disso. É o disco diferente musicalmente na banda, talvez o mais diferente, desde que vocês inovaram com Keyes A.D., com Lutz, aquelas coisas todas. Eu queria que falassem um pouco disso, da perspectiva da banda, de lançar esse disco neste momento, com essa proposta nova, original. Bom, todo disco a gente faz isso, né? A gente tem esse espírito de fazer uma coisa nova, de tentar algo diferente. É por isso mesmo que a gente escolhe produtores diferentes para trabalhar. O Kairos com o Roy Z, o Mediator com o Ross Robinson. A gente fez discos com o Dante e o Alex, a gente mesmo produzindo, junto com o Stanley Soares, que era o nosso técnico de PA, que também tem um know-how fantástico no estúdio. Não era um produtor intelectual, mas um produtor técnico. Então a gente fez isso também no Brasil. E agora pintou a oportunidade de fazer com o Jens. Eu acho que também é a coisa da Nuclear Blast, a entrada do Eloy, mudança das coisas burocráticas da banda. Enfim, é buscar sempre o melhor. Eu acho que o viver o presente é isso. A gente respeita o passado, mas as coisas são feitas aqui. As mudanças são feitas aqui. A gente muda o nosso futuro, constrói o futuro no presente. Mas sempre respeitando o passado, como você disse. Seria muito cômodo a gente tentar fazer um Arise ou tentar fazer um KZD. E não é fácil. Na verdade é impossível fazer um negócio desse. É estupidez, na verdade. Porque você vai perder tempo tentando recriar uma outra época. Foi 20 anos, 25 anos atrás. O KZD a gente estava vindo de uma turnê do Arise. Lembra? Mudando para Phoenix. Começando uma vida nova nos Estados Unidos. Com a gravadora com full support. Se a gente quisesse ir para... Investindo, trabalhando com o Andy Wallace. Um dos maiores produtores da história da música. Enfim, são esses momentos realmente que a gente tenta tirar o máximo proveito. E o Machine Messiah chegou nesse momento. É uma reconstrução da nossa história. Com essa formação que já está há seis anos. Cinco, seis anos já com força. A Nuclear Blast, que é uma gravadora que acreditou na banda. Depois que a SPV faliu. Enfim, a gente já achou uma casa logo em seguida. Não foi um processo que tomou muito na nossa energia. Entendeu? A gente já teve uma casa logo em seguida. Eu lembro quando eu e o Derek fomos... Teve a reunião na Alemanha. Nós fomos lá falar com o Marco Steiger, o presidente. E a gente falou, meu... Foi uma conversa tão motivante, sabe? Foi como se a gente estivesse começando mais um capítulo realmente na história da banda. E o Machine Messiah... A gente sente isso, né? Depois da turnê de 30 anos. Que a gente foi para o mundo inteiro. Durou quase três anos. Lançamos o single, Sepultura Under My Skin. Justamente para presentear os fãs que sempre apoiaram essa banda. Lançamos o DVD do Rock in Rio, com o tambor do Bronx. Tudo coisas muito positivas. Steve Vai, em Las Vegas. Primeiro Rock in Rio nos Estados Unidos. Fomos lá tocar com o grande mestre, o Steve Vai. Então isso mantém a gente muito vivo. Muito ativo. Com ideias sempre acontecendo. Novas. Tanto uma banda nova que a gente conhece, como o Steve Vai. A gente tem essa possibilidade, esse privilégio de ter esse contato. E a gente toma proveito disso. De botar essas energias e essas influências novas no disco. E a gente faz isso todo disco. Só que, meu... É aquela coisa da junção dos planetas, vamos dizer assim. É o momento certo, na hora certa. Como eu já tinha comentado, esse disco era para ter saído em outubro. Era o plano inicial. Tanto é que a gente foi para o estúdio em maio com essa data de outubro. Tudo trabalhado nessa forma. E o Cláudio Brás resolveu deixar para janeiro o que deu mais espaço para a gente de poder organizar um pouco mais as coisas em relação ao lançamento. E também tocar um pouco mais no Brasil para fazer a turnê dos 30 anos esticar um pouco mais em cidades que a gente não tinha tocado. E isso manteve a gente no palco também. Então, é... Eu não sei, acho que é uma junção de tudo. De ter essa atitude ou vontade de fazer uma coisa diferente. De usar a nossa musicalidade. Eloy, Paulo, Derek e eu também, tipo, tentando fazer um... subir aquele degrau musicalmente, né? E o Jens Borgren, acho que foi uma figura essencial, né? Nesse... todo esse processo. É um cara que abraçou realmente o projeto. Que conhece a história da banda. E levou essa banda para esse direcionamento que a gente queria ir, né? Ele realmente agregou muita coisa, meu, sabe? Tudo que a gente discutia juntos em relação a... Vai usar violino, não vai? O que vai usar de percussão, não sei o que? A gente realmente trabalhou junto nisso, né? E foi fantástico. A gente... Foi um disco difícil de fazer, né? A gente teve que se preparar física e mentalmente para gravar um disco como esse. Mas a gente curtiu pra caralho, assim. Foi um processo fantástico, né? Tanto em Estocolmo como em Orebro, né? Onde a gente terminou as gravações. Fizemos a bateria em Estocolmo e depois fomos para Orebro, né? Foi tudo muito bom, cara, sabe? Acho que é um privilégio, né? Como você disse, uma banda com tanto tempo, 33 anos, tantas coisas acontecendo. Ter essa oportunidade de fazer um trabalho como esse com grandes nomes da atualidade, né? O Andy Wallace, porra, a gente trabalhou em 93, 94. O Yenz é o Andy Wallace de hoje, entendeu? E a gente tem esse privilégio de trabalhar com esse tipo de profissional, né? E artista, né? Você falou da musicalidade, que vocês subiram o degrau. Isso é visível também. E também de cada disco trazer coisas novas, assim. Como vocês trouxeram por The Batch, né? Acho que talvez seja a melhor música da história dessa cultura, assim. Ah, obrigado, mano. Não iria tão longe, mas... Mas é uma música que a gente toca muito, realmente. É uma música que a gente toca muito. A Grief, né? Que a gente fez com o vocal do Derek também, mais soturno, mais dark, né? Que, inclusive, a gente até fez com a Pianista, uma versão com a Juliana, né? Que passou aí na Sony também, enfim. Mas é, o Mediator é uma coisa do Ross, né? O Ross, ele tem aquela característica, né, meu? Se a gente tivesse feito o Mediator com o Yen, seria uma outra coisa, obviamente. Mas é isso que a gente busca, né? Uma atitude diferente. É, e nesse disco, é justamente isso. Essa coisa subjetiva, eu acho, da energia que a gente vê ali. A gente vê muitas diferenças. Logo de cara, o Derek cantando, assim, chama muita atenção. Essa nova forma de apresentação vocal do Derek logo de cara. E durante o disco, dá pra perceber uma vibe, não musicalmente, mas uma coisa que parece meio jazz até, de a bateria ir subindo, e você tentando acompanhar, e o baixo tentando, e todo mundo tentando chegar no máximo que pode. Queria que vocês falassem um pouco disso, e também do James Borgen, que é o produtor, com a participação dele, e como foi chegar nisso no disco novo. É, eu acho que é um desafio, né? Acho que o Eloy realmente trouxe possibilidades novas pra banda, né? A gente teve grandes bateristas, porque o Sepultura tem uma história fantástica. O Igor Cavaleira, ele criou esse estilo, né? Ele criou essa linguagem, misturando coisas do Brasil. O Jean trouxe outras identidades pra banda, outras características, e o Eloy da mesma forma, né? O Eloy veio com metal, sangue nos olhos, o cara jovem, nasceu na época que a gente tava fazendo Arise, né? E é um disco que, porra, influenciou muito ele, o Sepul Nation, né? Acho que foi o primeiro. O primeiro que eu comprei, é. O Sepul Nation. O primeiro que você comprou e tudo. Então é um cara que, porra, acompanha a banda, e sabe de onde a gente vem, e realmente trouxe essa possibilidade nova. São elementos novos. Mesma coisa com o Derek, com o Max, a gente nunca poderia fazer uma música como o Machine Messiah. Ou a música como o Iceberg Dancers, por exemplo, entendeu? A primeira música, uma das primeiras músicas que eu escrevi com eles foi a Inquisition Symphony, que também é uma música instrumental super cabeluda, que o Steve Vai falou, porra, eu prefiro não tocar essa música. É muito, não tem sentido essa música. Não, você tem razão. Mas, enfim, a gente queria ter feito com ele essa música, mas, mas é uma coisa, sabe, essa instrumentalidade, assim, quando eu entrei na banda, eu acho que eu trouxe essa possibilidade. Porque o Jairo não tinha essa musicalidade, vamos dizer assim, ou essa característica, né? Eu trouxe uma característica mais metal, mais tradicional, com solo e tudo mais. E o Eloy da mesma forma, o Derek da mesma forma, entendeu? Trouxe possibilidades novas que a gente soube usar, né? Independente se ela é mais técnica, menos técnica, mais groove, se é mais hardcore ou não, isso é irrelevante, entendeu? Mas essa característica nova, ela sempre foi muito respeitada no Sepultura, né? E por isso que levou a gente pra tantos lugares diferentes, né? E pensando no Sepultura globalmente, vocês têm um... a capa é feita por uma filipina, vocês têm uma orquestra tunisiana no disco, vocês têm partes de maracatu no disco. Tem um mineiro legítimo. Tem um gringo. Tem um gringo, um estudo do Trump. E a BC aqui. A Osasco, mano. A BC. A Osasco. Não, a BC, Santo André. É, é um caldeirão, mas ao mesmo tempo o Sepultura se tornou meio que a seleção brasileira, assim. Pro público brasileiro, ele quer meio que a seleção brasileira. Eles querem opinar, eles querem falar qual a escalação, querem fazer o Sepultura ter mais a rédea possível. É uma curiosidade minha saber como vocês lidam com isso, com a banda de vocês, mas ao mesmo tempo o público quer se apoderar da banda e decidir o caminho certo. É muito engraçado, porque nunca imaginava pessoas. Não gostam de Roots, Roots aqui no Brasil. Quando chegou aqui no Brasil, tem bandos, tipo, putz, é a pior CD deles. E eu, tipo, uau, ah, tu testa. E eu, tipo, nossa, calma. É incrível, mas nunca imaginava. Os Estados Unidos, eu estou pensando, nossa, esse CD é foda. Como você tem isso no Brasil, todo mundo, ah, ah, mas... E é um disco hoje, né, que é muito comentado, né, é um disco que realmente mudou, mostrou um caminho diferente, né, o New Metal. Quando você fala com os caras, o Slipknot, o Korn, né, o Deftones, eles trazem. Todos falam do Roots como uma influência fantástica para o que eles fizeram depois, né. É que o Roots teve uma vida curta, né, teve uma vida de um ano de turnê, ele era um disco para realmente ir mais além, né. Teve uma ruptura forte, realmente, né, a saída do Max foi muito forte, não só porque era o vocalista, né, e frontman da banda, mas porque, pô, saiu o empresário, saiu gravadora, praticamente saiu todo mundo, ficamos sozinhos, né. Muito por isso o nome Against, né, do primeiro disco, Against Everybody, you know. E a gente sempre fez aquilo que a gente sempre acreditou, né, sabe, sem querer alimentar expectativas de ninguém. Enfim, tem várias expectativas aí, a gente respeita todas, mas a gente faz o que a gente faz, é como qualquer arte, né. Se um fã de Sepultura for lá escutar e fica, ah, isso é Sepultura... Algumas bandas conseguem fazer isso, vai, tipo, sei lá, o ACDC, o Ramones, né, que tem uma fórmula, e eles sempre conseguem fazer algo interessante e novo dentro da mesma fórmula, né. Tudo bem, o Ramones foi até um pouco mais além, né, de tentar fazer, sei lá, alguns clássicos, e, enfim, mas a gente não é assim, né, a gente não consegue ficar preso a fórmulas, né. Mesmo porque a gente viaja muito, então tem muitas possibilidades, experiências e... E os fãs são os fãs, mesmo, a gente não tenta entendê-los, porque é uma coisa incompreensível, né. A gente tem tantos admiradores e odiadores, e fazem parte da nossa história, né, acho que isso é o equilíbrio que mantém a gente forte, né. Pra fechar, 2017 já começa com o lançamento do disco, você já entra em turnê com o Creator agora na Europa, e, em abril ou maio, sai o filme do Sepultura. Queria que você falasse um pouco do filme e agora esses passos, esses próximos passos, o ano e qual a perspectiva. É, a gente tá saindo em turnê na Europa com o Creator, o Soilwork e o Aborted, uma turnê que vai de 1º de fevereiro até 7 de março, né, o último show em Moscou, e depois tem a turnê com o Testament e o Prong, Canadá e Estados Unidos, de 5 de abril a 20 de maio. Alguns festivais da Europa de verão, no verão europeu, que já estão sendo confirmados, né, por ali. E o filme finalmente tá pronto, né. A gente conseguiu assistir o primeiro corte no ano passado, no final do ano passado, e ficamos muito satisfeitos, assim, de ver como o diretor Otávio, né, o Otávio Juliano e a Luciana Ferraz conseguiram mostrar um pouco do que é o Sepultura, né, de todas as mudanças, saindo de Belo Horizonte, do Brasil pro mundo, todas as mudanças, dentro, fora, né, o que é ter uma banda, viver na estrada e ter família ao mesmo tempo. Então não é uma coisa só pro fã do metal ou do Sepultura, é mostrar pra uma pessoa normal, vamos dizer assim, né, de que é que, pô, como é que é, né, ser um profissional dessa área, né. A gente tem muita dedicação, estudo de música, a gente ensaia, tem os horários definidos, tem que pegar voo, tem que pegar não sei o que, entrar no palco, principalmente na Europa, é tudo muito detalhado, é 7h55, entra no palco, enfim. Então a gente tem essa estrutura que muita gente acha que é uma bagunça, entendeu, que é metal, é barulheira e é tudo, sabe, e não é bem assim. Então acho que é um filme educativo, no final das contas, entendeu, de mostrar que o heavy metal é um estilo como qualquer outro e é o estilo mais popular do mundo, assim, não tem dúvida disso. Não tem outro estilo que a gente chega em tantos lugares, não é só porque o Sepultura foi pra 76 países, mas você vê Metallica, Antraxa, todas as bandas têm essa capacidade de chegar em qualquer parte do mundo, sem depender de mídia, de TV, mídia que eu digo, essa de TV, de rádio, sabe, de Number One, a Billboard, o caramba, não sei o que, é realmente um lance de, sei lá, de uma família metal mesmo, sabe, uma coisa que passa de geração pra geração e é um privilégio fazer parte disso, né, ainda com uma banda de 33 anos, ter essa capacidade, né, física e de energia de estar no palco e dar o melhor realmente e ter essa interação com todo mundo e é pra isso que a gente tá aqui, né, o palco é tudo, né, pra gente, é um lugar sagrado onde a gente cresce, o resto, tudo é consequência do palco, gravação, isso que a gente tá fazendo agora, sabe, ensaio, tudo, é só pra preparar aquele momento que é ali que a música realmente vai sair de um estado A pra um estado B, entendeu, e a gente vai junto e cresce com isso. Obrigado.